Mais um crime de homicídio foi registrado no estado do Rio Grande do Norte, desta vez na cidade de Caraúbas. Um homem que estava em sua residência, o mesmo foi surpreendido por atiradores que adentraram a sua casa e já chegaram atirando. O mesmo estava em uma rede. A vítima não conseguiu esboçar nenhuma reação, morrendo naquele local. O caso agora será investigado pela polícia civil. Um homem de 37 anos de idade foi morto a tiros dentro da sua própria residência na madrugada desta terça-feira, por volta das duas horas da madrugada, no bairro Leandro Bezerra, em Caraúbas, no oeste do Rio Grande do Norte. De acordo com a polícia civil, a vítima, identificado como Aragonês Jackson Guilherme Duvale, de 37 anos, estava dormindo em uma rede na sala da residência, na rua Raimundo Prachetes, região de São Paulo, de Alímpio. Quando criminosos chegaram e arrombaram a porta da frente, a vítima se acordou e foi morta com diversos tiros de pistola, 380. Os criminosos fugiram após a realização do crime. A motivação do crime ainda não foi descoberta. Equipes das polícias militares civil foram acionadas e estiveram no local. A polícia militar fez o isolamento do local e aguardou a chegada da equipe técnica do Instituto Técnico Científico de Perícia e TEP, onde foram realizados os procedimentos do local e, em seguida, removeu o corpo para exames de necrópsia na sede do órgão. Agora a equipe da Delegacia de Polícia Civil de Caraúbas, que tem como titular o delegado bacharel Dr. Paulo Petronilo da Silva Nilo, que investigará o caso em busca de prender os criminosos. Esse foi mais um crime violento registrado no estado do Rio Grande do Norte, nesta vez na cidade de Caraúbas. Agora fica à disposição da Justiça investigar e chegar aos autores de mais um crime dessa cidade, que se torna também alvo da bandidagem. Legenda Adriana Zanotto